Saudações musicais amigos, Marcio Coutre aqui na área. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como descobrir as notas musicais em todo o braço da guitarra ou do violão que é a mesma coisa, beleza? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes pra ficar mais fácil pra vocês. A primeira parte eu vou explicar o funcionamento da guitarra, como funciona e as notas. Se você já sabe disso, você já pode ir pro outro vídeo e aí eu vou fazer só a parte prática e você já treina comigo, beleza? Então vamos lá, o que você precisa saber? Primeiro o que você precisa saber? Quais são as notas musicais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que é de maneira ascendente e de maneira descendente que é voltando. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, ok? Lembrando que não termina isso. Eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, aí começa o Dó de novo e aí continua mais agudo ou pra baixo mais grave, beleza? O que mais você precisa saber? Você precisa saber a relação de tons e semitons entre essas notas, tá? Então, por exemplo, de Dó pra Ré eu tenho um tom, de Ré pra Mi eu tenho um tom, de Mi pra Fá eu tenho um semitom. Fá pra Sol, Tom, Sol pra Lá, Tom, Lá pra Si, Tom, Si pra Dó eu tenho um semitom também. Resumindo pra ficar fácil, imagina que todas elas tem um tom, Dó pra Ré, Ré pra Mi, só tenho duas exceções, duas, que é do Mi pro Fá e do Si pro Dó. Decorou isso, galera? Acabou, tá? Então, ó, todas as notas é um tom, do Si pro Dó semitom, do Mi pro Fá semitom. Então, todas as notas tom, Mi pro Fá semitom, Si pra Dó semitom. Beleza? Agora, como funciona tom e semitom no braço da guitarra? Muito simples. Vamos pegar aqui, ó, a sexta corda e vamos pegar uma casa aleatória, que é a casa 5 aqui. Eu tenho uma nota qualquer, não importa o nome dela agora, ok? Se eu quiser um tom, basta eu pular uma casa. Então, por exemplo, aqui, pulei uma casa, eu tenho um tom. Lembra? Dó, Ré, Tom, Ré, Mi, Tom. Só tem a exceção do Mi pro Fá e do Si pro Dó, que é o quê? Semitom. Semitom é metade de um tom, ou seja, casas vizinhas. Então, eu vou pegar um Si aqui, ó. Lembra que do Si pro Dó é semitom? Então, se aqui é Si, onde vai estar o Dó? Aqui, do lado. Beleza? Então, do Dó pra Ré, Tom, é só pular uma casa. Beleza, galera? Então, vamos pro próximo vídeo agora, onde eu já vou fazer todas as notas, todas as cordas, baseado nessa teoria que eu passei pra vocês, ok? Até lá!